Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje está bem colorido, bem animado. Vai ser esse bolo no tema doce com recheio de mousse de chocolate e beijinho. Então está imperdível, hein? Então o beijinho é muito simples. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Com uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E a gente vai levar até ficar num ponto bem grossinho. Aqui eu coloquei 50 gramas de coco ralado fino. Então é só misturar até quase desgrudar do fundo da panela. Passou a espátula, demorou para se unir. É esse o ponto de recheio. Vou transferir para um recipiente e vou deixar em temperatura ambiente. E cobrir com um plastiquinho limpo até na hora do uso. Agora aqui vamos fazer o nosso mousse de chocolate. Eu tenho aqui 400 gramas de chocolate nobre, meio amargo, derretido em banho-maria. E aqui eu acrescentei também 100 ml de leite integral. Você pode fazer com creme de leite também, que dá certo. Virou um ganache. A gente vai acrescentar aqui 200 ml de chantilly. Pode ser o industrializado, pode ser o creme de leite fresco ou então nata. Ele vai atingir este ponto aqui. E já está perfeito. Aqui eu tenho a minha massa chifão de chocolate. Foi o último vídeo aqui do canal, vou deixar aqui para vocês. Eu estou molhando ela com uma caldinha. Olha aqui então a consistência do mousse de chocolate. Ele não precisa de gelatina, ele fica ideal. E a receita da calda de chocolate, ela vai também estar aqui na descrição para vocês. E ela fica maravilhosa para bolos de chocolate. Então aqui eu fiz uma camada de mousse. Agora eu vou fazer uma camada de beijinho. E depois outra de mousse. Então aqui eu uso um saco de confeitar. Ajuda muito na aplicação. Fica um recheio mais uniforme e mais nivelado. Mas se você preferir com a colher, não tem problema. Então eu aplico ele aqui no bolo. Vou dar uma ajeitadinha com a espátula. E depois aqui eu vou fechar esse bolo com acetato. Você pode montar esse bolo na forma também, que dá super certo. Mas eu prefiro dessa forma. Então aqui a gente arruma o acetato. Eu vou colocar aqui então agora a última camada do meu recheio de mousse de chocolate. Vou ajeitar ali com a colher. E ele vai para a geladeira por no mínimo 6 horas ou de um dia para o outro. Ou se você tiver muita pressa, por 2 horas no freezer. Aqui eu tenho meu Butter Queen. Ele só está aromatizado com baunilha. Olha que lindo e que aveludado que ele fica. Já fiz essa receita aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês na descrição. Então aqui meu bolo já gelou. Olha que lindo. Não precisa nem de cobertura. Mas a gente vai fazer aí uma decoração muito linda. Então aqui venho com manga de confeitar. Distribuindo todo esse Butter Queen até o topo do bolo. Feito isso, lembra sempre de alisar por cima, deixando bem retinho. E depois a gente vai vindo para as laterais com uma espátula ou então uma régua também. Então aqui é só ajeitar muito bem as quinas. E agora aqui eu fiz uma ganache de chocolate. Eu fiz aqui com 100 gramas de chocolate. Coloquei aqui também umas 4 colheres de sopa de água. Fiz com água mesmo. E ela fica super linda. Então aqui eu só coloquei num saco de confeitar. Cortei um furinho bem pequeno e fiz dessa forma. Um lado eu fiz escorrer mais e outro menos. Mas é totalmente opcional. E aqui eu só quis fazer um espiral. Eu não quis cobrir ele todo com uma ganache. Mas fica totalmente ao seu gosto. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de confete. Porque esse bolo é tema doce. Então não pode faltar o doce aí para alegrar esse bolo. E aqui está meu esposo. Ele está me ajudando na decoração. Ele sempre faz todos os trabalhos junto comigo. Mesmo que ele não aparece muito. Mas ele sempre está por aqui me ajudando. Tanto nos vídeos quanto nas decorações do bolo. E também sempre trazendo algo da parte de Deus para você. Então aqui não tem muito segredo. É aleatório. Você pode colocar o doce da sua preferência. O que você achar melhor. Então aqui a gente está utilizando marshmallows, gominhas. Aqui tem um kitkat que é nós mesmos que fizemos. Então ele ficou dessa forma. Fica muito lindo. Fica muito colorido. Eu acho que é difícil uma pessoa não gostar de um bolo desse jeito. E agora é a melhor parte que é cortar a fatia desse bolo. E olha que bolo mais lindo que ficou por dentro. As camadas de recheio. Essa massa chifon super estruturada, super fofinha. E olha só, suporta três recheios. Ela é maravilhosa. Então aqui para vocês verem como o mousse de chocolate também fica super firme. E o beijinho muito cremoso. Vocês podem ver que ficou uma delícia. Super combinou. Ficou um contraste muito bom. Não fica um bolo muito doce. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei que é muito importante para nós. E para a divulgação do vídeo. Então que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.